Pra essa agora lá em São Paulo, a equipe de São Paulo, Renan Porto, fraude de 200 milhões, vereadores são presos suspeitos de favorecer PCC, uma operação que aconteceu hoje, a operação do Ministério Público de São Paulo, prendeu três vereadores de diferentes cidades do Estado, eles foram presos nessa operação contra empresas ligadas ao primeiro comando da capital, PCC, em um esquema envolvendo contratos que somam aí 200 milhões de reais, olha o valor envolvido nesse esquema. Os vereadores foram presos nas cidades de Santa Isabel e Ferraz de Vasconcelos, que ficam na região metropolitana de São Paulo, e o terceiro em Cubatão, que fica na Baixada Santista, eles não tiveram as identidades reveladas ainda, claro, se você acompanhar aqui o Metrópolis, provavelmente daqui a pouco a gente vai ter esses nomes, a gente vai acompanhando tudo, mas até o momento esses nomes não foram divulgados. E o que é que acontecia, gente? Vamos explicar um pouco. De acordo com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, como é que acontecia? O esquema atuava para beneficiar empresas ligadas ao PCC a obterem contratos públicos com prefeituras, câmaras municipais e governo do Estado. Chegava ao ponto de que, em alguns contratos, era o PCC quem dizia qual empresa que ia ser escolhida. Esse era o nível de complexidade desse esquema, já chegava a esse ponto, em que o PCC determinava qual era a empresa que ia ficar com essa licitação para obter esses contratos, eles quem davam as palavras finais. Então, aí, ó, era o contrato envolvendo empresas que prestam serviços de mão de obra de limpeza, fiscalização, vigilância em prefeituras, câmaras e em órgãos do Estado. A operação foi batizada de Muditia. Além de 15 mandados de prisão, são cumpridos 42 de busca e apreensão. A gente vai ficar acompanhando essa operação durante todo o dia. Você acessa o metrópolis.com, nosso equipe de São Paulo, está vendo tudo o que está acontecendo.